Olá, tudo bem? Eu sou a Bruxaira e hoje eu trouxe para vocês mais uma lenda africana. Essa é a lenda do rinoceronte e da girafa. Diz a lenda que havia uma forte seca na África e os animais estavam morrendo de fome. Então a girafa foi conversar com o rinoceronte e se lamentar pelo que estava acontecendo. Veja, amigo, que triste, não é? Todas as ervas acabaram. Porém, você reparou que as acássias continuam verdinhas? Olhe só a copa delas, que bonita! Mas são muito altas e eu não vou alcançar. Agora, nessa época, a girafa tinha o pescoço comum, igual a dos cavalos e outros animais. E as pernas também. Então o rinoceronte teve uma ideia. Que tal irmos pedir ao poderoso feiticeiro para nos ajudar? A girafa concordou e entraram na floresta atrás do feiticeiro. Chegando na casa do homem, contaram o que queriam. E ele disse que poderia lhes ajudar. Mas que era para eles voltarem no outro dia. No outro dia, então, a girafa estava indo até a casa do feiticeiro e por ali procurava. Onde estaria o rinoceronte? Não encontrando, resolveu ir sozinha. O rinoceronte havia encontrado algumas folhagens rasteiras e ficou por ali comendo. Esqueceu do seu compromisso. Quando ela chegou na casa do feiticeiro, ele lhe deu uma poção. Ela ficou meio tonta e se sentiu um pouco mal. Mas começou a perceber que as suas pernas e o seu pescoço estavam se alongando. E ela ficou tão alta, tão alta, que agora podia alcançar as copas das acássias e desfrutar daquelas folhas bem verdinhas e suculentas. O rinoceronte, quando se deu conta de que tinha perdido o compromisso, correu até a casa do feiticeiro. Mas não encontrou mais nada. A casa havia sumido. Ele ficou achando que foi enganado. E por ali ficou. Pela floresta, correndo e procurando o feiticeiro. E dizem que é por isso que as girafas têm o pescoço e as pernas tão compridos. E que o rinoceronte, cada vez que vê uma pessoa, a persegue porque acha que é um feiticeiro. Espero que tenham gostado dessa lenda. E até a próxima!